No dia 14 de abril, a FNAC do Gaia Shopping recebeu a apresentação do livro O Novelo de Emoções de Elisabeth Neves. A coach especialista em educação e parentalidade positiva contou com a companhia de Mariana Dorei, apresentadora do programa Filhos e Cadilhos para a apresentação do livro e deste mundo. Aquilo que era o meu maior foco era fazer chegar às pessoas a importância das emoções. Trabalharmos as emoções da mensagem central, que as emoções nem são boas nem são más. Elas surgem e é algo natural, é algo que faz parte da nossa essência enquanto seres humanos e que nós temos que estar sempre muito atentos a isso. Elas surgem. Aquilo que eu vou fazer com elas a seguir é que pode determinar um comportamento adequado ou não adequado. E era esta a mensagem que eu queria passar. As emoções não são boas nem más. São emoções. O Novelo de Emoções é também único no mundo. Afinal de contas é o primeiro livro a utilizar o sistema para daltónicos, o Colorhead. Eu não sou daltónico e quando eu crio uma coisa para os daltónicos, de facto isto tem que chegar a eles da maneira que lhes seja útil. E tanto é num livro, numa história, como é numa linha de metro, como é numa etiqueta de roupa. Mas o que mais me entusiasmou em todo este desafio e aí mérito aos autores foi o facto de conseguirem levar aquilo que era uma solução racional da identificação da cor para a partilha das emoções e a emoção e a maneira como nós temos na gestão das emoções ela parte de cada um e quando a representamos por cor nós estamos aqui a abrir o leque de mais, entre aspas, beneficiários da cor enquanto um veículo que neste caso o livro demonstra emoções. Isto afinal é para todos e isso é ótimo e é incrível e a história é lindíssima. A plateia absolutamente cheia surpreendeu a autora que admitiu que foi na apresentação que conheceu muitas pessoas com quem mantinha apenas contacto nas redes sociais. Os educadores, professores e até mesmo pais interessados em parentalidade e educação positiva não faltaram à apresentação e só viram vantagens na aquisição deste livro. É muito importante trabalharmos as emoções com as crianças, eu sou educadora de infância, portanto faço isso no meu dia a dia e as crianças precisam mesmo de falar do que sentem porque elas expressam as suas emoções através do que nós chamamos de birras porque elas não sabem o que é o que sentem, portanto precisam de saber o que é a tristeza, a raiva, o medo para conseguirem compreender e compreender o que vem à volta delas. Eu acho importante este conceito de trabalhar as emoções em faixas etárias muito pequenas que é o público-alvo do livro, embora ele, como a própria autora diz, também é útil para pais, educadores e professores. O conceito das emoções associadas a uma cor acho muito interessante porque se torna apelativo para as crianças, identificar uma cor ou identificar uma emoção e associar-lhe uma cor acho muito interessante isso e depois permite o autoconhecimento de lidar com a emoção e saber no fundo porque é que eu estou a sentir isto e como é que eu tenho que lidar com aquilo que sinto, acho muito interessante, sim. É uma realidade nas escolas e esta questão da inteligência emocional já é uma realidade com a qual as pessoas lidam e perante a qual vão querendo conhecer mais. Talvez onde falta trabalhar mais isto se calhar é mesmo no contexto familiar, nos pais. Eu tenho uma filha de três anos, por isso sim, isto é extremamente importante, sobretudo nesta fase em que ela está-se a descobrir, a desenvolver, acho que vai ser muito bom mesmo para ela, para aprender a lidar com as emoções porque realmente, e como a Elisabeth falou e muito bem, nós tendemos sempre a esconder e a lutar contra as nossas emoções em vez de aprender com elas e melhorá-las e saber melhorar-se sempre e tornar-nos melhor e acho que tendo essa temática vai ser uma grande ajuda. Apresentação feita agora, Elisabeth Neves tem outros planos para o Novelo de Emoções. O projeto é levá-lo a mais gente, poder contribuir para contar histórias nas escolas, para poder fazer workshops de inteligência emocional para pais, para professores, para poder contribuir com esta dinâmica, porque como eu disse há pouco, quando estava a apresentar o livro, na verdade ele foi criado para ser uma dinâmica, para ser interativo e depois é que passou para ser uma história. Ele tem toda uma série de potencialidade que é possível explorar através de workshops, formações, palestras e é muito por aí aquilo que eu imagino e vejo a fazer nos próximos tempos com o Novelo de Emoções. Depois desta obra, a autora também não descarta a possibilidade de fazer mais no mundo da escrita, sempre com muito foco na área da educação positiva. Obrigado. 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 Obrigado.